Jéssica e Daniela, com a imagem, acolhamos com o cabelo lançado de palmas. Primeiro, eu falo da última vacina de Laurilha, seguido por Cílio e Graça, depois eu dei seleção e eu dei mais. E agora, eu coloquei o presidente da celebração, Reino Antônio, uma calorosa salva de paz. Me chamastes para caminhar na vida contigo, decidis agora sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma braça no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor.